Os Kids estão chegando! E não é só a temporada que é nova não. Vamos ter novidade no formato. Inéditas no Brasil, as Super Batalhas vão transformar o palco num grande musical. Várias vozes e sonhos numa só música. E tem mais estreia, ou melhor, estreias. E as imunzinhas sentam na cadeira do Kids pela primeira vez. Além de Fátima Bernardes, que está pronta para o primeiro contato com esses pequenos, grandes talentos da música. Todo mundo preparado aí também? Domingo...